Você tá ligado que o Sonic é rápido pra caramba, né? O Sonic é rápido pra caramba, mas o quão rápido é o Sonic? Será que ele consegue atingir ou até mesmo passar a velocidade da luz? Você vai saber isso nesse vídeo, vamos lá. Ei Nerd Trunks, Peter aqui, se liga, ó, curtiu essa camisa? Lojainerd.com, todas as camisas que eu uso, não as que eu uso, ok? Mas todas as camisas que eu uso, enfim, estão lá na lojainerd.com Essa aqui não vou vender porque estão com cheirinho, estão com feromônio Vocês não vão querer, mas tá aqui embaixo o link Sempre que você quiser ver todas as camisas que eu já usei na história do canal Estão lá na lojainerd.com Como eu falei, galera, não é novidade pra ninguém Que o Sonic é mega, super, super, masterfuck é rápido, tá? Talvez ele seja o personagem mais rápido do mundo, dos games Mas será que ele é rápido bastante pra atingir a velocidade da luz? Será que ele é rápido o suficiente pra correr com esse cara daqui? A gente vai tentar analisar a velocidade dele pra ver isso, tá? Mas antes da gente continuar Pô, se inscreve no canal A gente faz vídeo a long, long time ago Long time ago Pra sempre alimentar você com informação nerdística Por isso a sua inscrição é importante Porque você se inscreve e recebe conteúdo nerdístico Sempre informativo A gente tá sempre ligado do que tá acontecendo Na hora que sai as notícias a gente traz pra você Vamos lá Então vamos analisar o Sonic em vários momentos E várias encarnações diferentes pra gente tentar chegar numa conclusão Bora começar pelo cinema que é a medida do momento, concorda? Enfim, no primeiro filme do Sonic o que mais tem é momentos em que o Sonic demonstra ser extremamente rápido Lógico, é o Sonic Pra começo de conversa no filme ainda tem vários momentos Em que o Sonic faz várias coisas ao mesmo tempo usando a velocidade dele E ele se move tão rápido que dá a impressão de que ele tá em dois ou até mais lugares ao mesmo tempo E segundo as leis da física, pra conseguir fazer isso você tem que se movimentar numa velocidade No mínimo Mach 3, ok? Que seria por volta de 3.100 km por hora Pra você ter uma noção, o nível da velocidade do som é o Mach 1 Ou seja, 1.225 km por hora Isso quer dizer que pra conseguir fazer isso parecer estar em dois ou mais lugares ao mesmo tempo O Sonic tem que correr no mínimo três vezes a velocidade do som Ainda sobre o filme tem aquela cena que agora tá mega famosa Que é quando o Robotnik atira vários mísseis contra o Sonic Mas aí o Sonic consegue reagir de forma extremamente rápida A ponto de tudo parecer que tá parado no tempo Lembra dessa cena? Parece que parecia que tava tudo parado Não, isso não é um poder do Sonic de parar o tempo ou coisa parecida Ele não para o tempo É simplesmente a forma como ele enxerga o mundo O Sonic é tão rápido E os pensamentos dele são tão acelerados Que tudo ao redor dele parece se mover em câmera lenta Normal, né? Igual o Mercúrio lá em X-Men Não dá pra ter um cálculo exato do quão ele é rápido se baseando só nessa cena Mas a gente pode supor o seguinte, vamos lá Se pra ele tudo tá se movendo de forma tão lenta Que parece que o tempo parou Quando ele desacelera, né? Pras pessoas normais as coisas que ele fez parecem ter acontecido em cerca de um segundo ou até menos O que eu quero dizer é o seguinte É que o Sonic é tão rápido Que pras outras pessoas Parece que ele se transporta de um lugar pro outro em instantes Sim, praticamente, né? Quando na verdade ele tá se movendo muito rápido, tá? Não é puff puff, né? Ele tá realmente indo muito rápido Mesmo assim, pelo menos quando se trata do primeiro filme Não dá pra dizer que o Sonic atingiu a velocidade da luz ainda Não temos esse fator ainda pra embasar Se você já assistiu Sonic 2 e ele já provou isso Comenta aqui embaixo e bora conversar nos comentários, tá? Nos games o Sonic já chegou a confirmar que ele se move mais rápido que a luz Mas isso veio só da boca do cara Tá? Então não é o suficiente pra saber se é verdade O manual dos games confirma que o Sonic tem velocidade hipersônica Isso quer dizer que ele consegue atingir a velocidade de Mach 5 Que seria 6.130 km por hora Mas talvez o maior feito do Sonic nos games em relação à velocidade dele Talvez tenha rolado no game Sonic Colors Quando o Sonic teve que escapar de um mini buraco negro Gerado por uma máquina do Dr. Eggman Não dá pra saber, ok, se esse mini buraco negro artificial Tem a mesma força de um buraco negro de verdade Mas se a gente for considerar a força gravitacional gerada Por um buraco negro de verdade Essa força pode chegar a ter um escape superior à velocidade da luz Dependendo do buraco negro, sim, né? Se a gente considerar que no Sonic Colors O Sonic tá fugindo de um mini buraco negro Que ainda por cima é artificial Dá pra supor que esse buraco negro não tem a mesma força gravitacional De um buraco negro de verdade Mesmo assim, o Sonic não conseguiu escapar dele Indicando que nos games ele ainda não atingiu a velocidade da luz Bora agora para os quadrinhos E lá o Sonic mostra a melhor forma De longe, quando se trata de velocidade máxima Agora você vai ter bons argumentos aí nas suas discussões em fóruns, ok? O maior feito do Sonic nos quadrinhos Deve ser o que aconteceu na edição número 19 dos quadrinhos da Archi Comics Nessa história, o Sonic usou a própria velocidade dele Para recrutar versões alternativas dele mesmo Vindo de outros universos Para fazer isso, o Sonic teve que percorrer 148 mil anos-luz Num total de 20 vezes E isso tudo em um dia Para conseguir fazer isso, vamos lá Principalmente em um dia O Sonic teve que correr numa velocidade de cerca de 2 bilhões de vezes A velocidade da luz Sim galera, com esse feito o Sonic dos quadrinhos Não só atingiu a velocidade da luz Como conseguiu superar ela em 2 bilhões de vezes E isso tudo ele fez usando só a própria velocidade Sem nenhum power up, né? Que é natural desse universo Por exemplo, o Sonic pode usar as esmeraldas do caos Para se transformar em supersônica ou hipersônica E já foi dito que usando essas formas aí A velocidade do Sonic pode ser aumentada em mais de mil vezes Se a gente for querer fazer uma conta exata disso aí Teoricamente na forma de Supersonic O Ouriço Azul pode chegar a pelo menos 2 trilhões de vezes a velocidade da luz Mas isso seria apelação demais, né? O que interessa para a gente é que o seguinte, tá? Mesmo na forma normal O Sonic é sim capaz de superar a velocidade da luz Pelo menos nos quadrinhos, né? Será que as versões dos filmes e dos games vão chegar lá também? Você gostaria de ver o Sonic Ultrapassando essa velocidade Fazendo um feito absurdo de velocidade? No filme? Comenta aqui embaixo Comenta aí Mas não sai para se inscrever, hein? E deixei aqui embaixo o link da loja em nerd.com Para você conhecer todas as camisas que eu usei Se você quiser Eu posso mandar para a minha loja A camisa que eu usei também Vai com o chininho Vai com o chininho Bacana De repente você vai andar na rua E o pessoal vai falar Caramba, é o Peter Obrigado de coração pela tua inscrição, galera Isso ajuda demais E se inscreve com o sininho, hein? Te vejo no próximo vídeo Valeu Fui